Vamos lá, Montanhas! A vaquejada lá foi sensacional, muito bem organizada e contou com a participação maciça dos melhores vaqueiros do Nordeste. A Companhia do Vaqueiro desapeia em Montanhas para acompanhar de perto a quinta etapa do circuito ANQM de Vaquejada. Foi no último final de semana no Parque Manuel Januário que vaqueiros de todo o Nordeste corriam na disputa de 50 mil reais em prêmios. Ah, que bancada lotada por um público que gosta do esporte mais nordestino do mundo, minha gente! A corrida começou na sexta pela manhã, no horário previsto. Comissão a postos, locutores chamando a vaquerama e vaqueiros atendendo ao chamado. A primeira pausa foi só no sábado, por volta das quatro da manhã. E logo depois, às dez da manhã do mesmo sábado, os vaqueiros já estavam prontos para recomeçar a descida de boi. Pesca uma vaquejada primeira. A vaquejada aqui em Montanhas, no Parque Manuel Januário, tem tudo o que o vaqueiro gosta. Boiada, Mobral, arquibancada coberta, pista macia e muita, mas muita mulher bonita. E o que não faltou foi vaqueiro famoso. Os cabas vieram forte mesmo. Esse aí é o Serginho, do grupo Aviões de Forró. Fala aí, Serginho, a boiada aqui tá, Mobral? Aqui é Mobral, é luxo, a corrida é muito boa. Primeira vez que eu participo, o Isaías está perdendo um grande evento. Pode voltar, que as meninas estão esperando. Pensa no vaqueiro altamente bem acompanhado. Mas enquanto o Serginho descansava, para entrar na pista, vamos ver os preparativos para o show, que aconteceu logo depois. O palco estava sendo preparado para receber as três atrações da noite. Maldinho Ribeiro, Arreio de Ouro e Garota Safada. Mas antes da festa, vamos conversar com o organizador da vaquejada. Isso aí, seu moço. Boiada, Mobral, caindo bonita, tá, Garcia? É isso aí, eu convidei todo mundo, faz um ano, que venho convidando. E tá mostrando aí a boiada, uma excelente boiada, pra que os vaqueiros saiam satisfeitos. Porque a gente só faz uma boa vaquejada com uma boiada boa. Mas olha, peraí, peraí, peraí. O telefone tá tocando, atenda porque não parou. Gente, o dia todo o celular tá tocando. Veja quem é aí. Alô. É. Tudo bom, Maxwell? Tudo em ordem? É, nove horas da manhã não tá previsto pra começar a disputa. Tá, de nada. Um abraço. Você tá vendo porque é bom atender o celular no meio da entrevista? A pergunta que eu ia fazer, o Maxwell já fez. Disputa no domingo, começa pontualmente às nove. Isso aí, a gente trabalhou pra começar cedo, dentro do horário previsto. E tá aí, todo mundo correu, todo mundo satisfeito. Amanhã, o público em geral, que vai ser um grande público. Todo mundo chegando em casa cedo, já com a premiação. Tudo, graças a Deus, tá dentro dos horários que a gente previu, né? Então, quero agradecer a Deus e a todos os amigos que fizeram presença. Tudo dentro dos conformes. Vamos ver o que, então? Meu Deus, eu quero ver a queda do boy, viu? Menino, é mesmo. Então tá. É, deve engorrer o rei do santo do Brasil. Tá com pau, deve engorrer. Já virou bagunça é uma escolha bação. Tão misturando porró com esse tal de suingão. Já virou bagunça é uma escolha bação. Tão misturando porró com esse tal de suingão. Forró com o santo tem que ser agarradinho. Eu desconheço forró, curte e balada. Cada dia a cultura morre em confio. Estão matando de novo Luiz Gonzaga. Com o meu nordeste no passo do minutinho. Da cantoria do corpo tá entoada. E você chega desse jeito assustador. Em toda vaquejada do circuito AMQM é assim. Pequenos comerciantes faturam bem, porque a vaquejada é lotada. Cheio de gente. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos no sábado, por volta de 4 horas da tarde. E o faturamento aqui parece que tá bom, né meu compadre? Tá bom. E a tendência fica melhor, né? É verdade? É, a noite promete aí. E vamos fazer o seguinte então. Vamos ver como é que tava o movimento aqui na Fazenda Casa Show. Amor, dá só uma olhada. A noite do sábado, enquanto a vaqueirama batia senha, tava tudo sendo finalizado pra começar os shows. E a festa começou pontualmente às 11h30 com o Naldinho Ribeiro. E o povo ia chegando. Alô, moça da forrozeira. Chegou a hora de matar a saudade e recordar as coisas boas no passado. Como assim? Até que Buscafé e Sandra Bahia adentraram ao recinto. Viste como tô falando bonito. E eu não perdi tempo, fui logo conversar com os dois. Por onde anda você que não passa mais pro Natal? Tô sabendo que é Bahia, que é Paraíba, que é Pernambuco, que é Ceará e o Rio Grande do Norte. Só no interior? Graças a Deus a gente vem rodando muito bem na Bahia. Tô vindo da Bahia agora, né? Da rapaziada lá da Bahia. Deixamos, andamos pra caramba. 1.300 quilômetros pra chegar hoje aqui. Tocamos na Bahia, graças a Deus. A banda Rio de Ouro vem tocando Bahia, vem tocando Ceará, Paraíba. Deu um pouquinho, uma calmazinha no Rio Grande do Norte, mas tamo de volta. Tamo de volta pra fazer forró. Vem com fé em Deus. No mês que vem, tamo aqui de dentro, mais uma vez. Só enchendo e derramando, gritando tchê-tchê-tchê. Maravilha. E ó, a nega é tão linda quanto a voz que tá aqui do meu lado. Sangreia, eu tenho que chamar de Sandrona, né? Que você tá fantástica. Obrigada, meu amor. Pra gente é um prazer encontrar você novamente, viu? Você não sabe como eu tô aqui, feliz da vida. Porque eu sei do sucesso que a Rio de Ouro tá fazendo. Da última vez que eu conversei com vocês, eu falei que a banda tava bombando. Tá muito mais que isso, né? Não é só no Rio Grande do Norte, não é só no Nordeste. Eu tô sabendo que vocês tão indo pro Rio de Janeiro fazer lá vaquejando tchê-tchê-tchê. Se Deus avança pra você ver a comunicação, quanto tempo tem poder, né? Essa parceria que a gente fez com vocês, da televisão, da rádio. Tem colaborado muito pra que isso aconteça. Porque a luz só lutava lá todos os dias, a Rio de Ouro só, não seria nada, né? Vocês pra gente que fez a parceria, fechar essa corrente aí, graças a Deus já dando certo. Tá aqui as duas figuras, as duas, os dois astros e estrelas aqui da banda Rio de Ouro. Então, vai subindo no palco, que eu tô passando o som. Mas antes, tem um recado deles pra você, quer ver? Sulta só. Vaqueiro Bom e Vaquejada Boa, está na Companhia do Vaqueiro. Seguro tchê-tchê-tchê! Quem tava apresentando as bandas era o Loco Todo 98 FM, amigo aqui da companhia. É, de Oliveira. Agora o Ed é bem mais baixo do que eu, é porque ele usa salto pra ficar mais alto. Já te entreguei, cara. É, que salto, rapaz. Ed, prazer ter você aqui com a gente da Companhia do Vaqueiro. Prazer todo meu, recebendo vocês aqui de braços abertos. O programa tá bombando a Companhia do Vaqueiro, onde tem vaquejada grande, como essa de montanhas aqui do Parque Manel Januário. Vocês estão presentes. Uma vaquejada que é super conceituada, valendo pelo circuito da NQN de vaquejadas. Sei que vocês cobrem tudo isso, sabem muito mais do que eu. E daqui a pouco vocês vão fazer o registro de dois grandes shows que vão acontecer. Nesse momento tá rolando aí o Naldinho Ribeiro, depois tem a Rio de Ouro e Garota Safada. É assim, mistura de vaquejada com forró, não tem nada melhor. Logo depois dessa conversa o Edson viu no palco e chamou. Arreio de Ouro! Eu quero que você me venda É por você, amor, amor Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar Nem mesmo a chuva, que não sabia se ficava ou ia embora Desanimou a multidão de gente que lotou a fazenda Casa Chu Pense, aproveitei um breve intervalo das dançarinas para conversar com as meninas Dançar não é uma tarefa muito fácil não Porque tem que ter uma coreografia muito bem ensaiada E esse pessoal aqui rala pra caramba Pra poder apresentar o espetáculo que vocês veem Em todos os shows do Arreio de Ouro Quanto tempo de ensaio? Bom, geralmente é bem corrido o nosso tempo Estamos sempre ensaiando em hotéis Quando chegamos nas cidades e assim vai Bom, a banda não para nunca, né? Todo final de semana tem show Quando não tem show, no meio de semana E quando pintam a coreografia nova? Como é que vocês fazem? É pressão, viu? É o dia todo de ensaio Pra dormir então, nem pensar Desconso nem pensar Pois é, gente, essas garotas aqui que fazem bonito no palco Eu queria agradecer a elas por estarem participando aqui da Companhia do Vaqueiro Vaqueiro, mãe! Vaquejada boa! Tá na Companhia do Vaqueiro! Logo depois, garota safada sobe no palco Pra última etapa da maratona de shows Aqui da Vaquejada de Montanhas O Wesley Safadão não deixou a temperatura baixar E como seria o dia seguinte? Aguarde só um instante pra você ver já A segunda parte da Vaquejada de Montanhas Tá chegando agora aqui na sua Companhia do Vaqueiro Com resultado e tudo No domingo pela manhã, logo cedo Recomeça tudo de novo Afinal, o número de senhas vendidas e batidas Superou todas as expectativas Foram mais de mil senhas Todas as corridas na sexta e no sábado Porque no domingo, às 10 horas da manhã, começou a disputa Primeiro com o Mirim, depois com o Amador, depois com o Regional E por último, a categoria profissional A Vaquejada aqui foi muito bem organizada Não faltaram elogios à Vaquejada aqui de Montanhas E o Paco Manoel Januário agadou mesmo a Vaqueirama Quer ver só? Foi, pra mim tá muito bem organizada Terminando a disputa logo cedo, no domingo Isso é excelente pra gente A Vaquejada tá muito boa Muito bem organizada A Boiada excelente E é uma Vaquejada aqui na região Começando a disputa de manhã E tem tudo pra terminar Uma coisa rara Que hoje em dia Terminar no domingo a disputa Excelente a organização da Vaquejada É difícil que abaixar uma corrida por aí Que comece a disputa no domingo logo cedo Desse jeito Esse ano aqui tá diferenciado Tem um grande diferencial Que a disputa começou às 8, 9 horas de manhã No domingo E não vem acontecendo no estado da gente Aqui tá diferenciado Pra mim é uma surpresa A Vaquejada tá começando a disputa No domingo de manhã cedo Pros vaqueiros também é uma alegria A gente tá terminando a disputa tão cedo E a equipe aqui de Montanhas tá de parabéns A Vaquejada tá muito bem organizada A Boiada de primeira Gostaram mesmo viu Quem comandou a festa no início da disputa Foi o locutor que já se tornou Uma lenda aqui pra Vaqueirama Chico Locutor A história viva da Vaquejada Companhia do Vaqueiro Todos os domingos ao ar pela É... TV Tropical Sinal da Record Para todo o Rio Grande do Norte 10 horas da manhã A verdadeira história da Vaquejada Contada pra você Mil, um, tipo, mil, tipo Pode confiar Confiança total É você que está No interior do estado E na Cal TV Tropical Companhia do Vaqueiro No ar Mas não um pouquinho aí Chico A dezena do trabalho do Boi O Rafael Lamartina desce O Otávio Lamartina ganha bem seguido Vai lá a cento a mil e trinta e seis O Boi para e dá retorno pra ele Pega o retorno Mas por falar em lenda Esse vaqueiro aí tá se tornando um Já foi campeão em muitas vaquejadas Já foi duas vezes campeão nacional Corre nas melhores vaquejadas E de tanto ganhar Já fez até um patrimôniozinho né Pedão Graças a Deus a gente tem a surra da gente E gosta do ramo né Porque eu já consegui tudo aqui E eu nunca vou sair desse ramo Há quanto tempo você tá nesse mundo de vaqueiro? Rapaz eu já Quando eu nasci já tinha um parque lá em casa Foi inaugurado em 1970 Eu tô com 39 anos Desde uns oito anos pra frente Já comecei a correr Estarando pra meu pai já tem uns 30 anos Na estrada Maravilha Nesse período de vaqueiro Montou aí muito cavalo bom Inclusive tava conversando com o Serginho ontem Ele tava falando do orgulho que tava sentindo De ver o ídolo dele montando o cavalo dele Não eu gostei também Porque o cavalo foi do Aras Que eu tô trabalhando agora E é um dos caras historiadores do país O carro bom O carro do Serginho Valendo uma boa nota hoje E eu tinha um gosto de montar também Aí como ele me ofereceu ontem E deu certo Aí pra mim o que vale é isso Olha eu queria agradecer aqui A participação desse grande vaqueiro Conhecido em todo o Brasil E que nos deu a honra de falar aqui com a gente Hoje tá acompanhando o vaqueiro Boa sorte Eu vou ver lá você Levar o seu prêmio pra casa hoje Obrigado Obrigado a todos que estão assistindo aí A TV e tudo de bom Vaqueiro bom e vaquejada boa Está na companhia do vaqueiro Falou a voz da experiência Com tantas cenas batidas Foram quase 500 Mesmo a disputa começando no domingo Às 9 da manhã Só na segunda-feira Ao meio-dia Saiu o resultado final da vaquejada No Parque Banel Januário aqui em Montanhas Mas vamos pro resultado da vaquejada Categoria Amador Primeiro lugar Rafael Paiva e companheiro Em segundo Galego Hermes e Biano Lá da Fazenda Triunfo em Monte Alegre Vinícius e Victor Catolé Do Parque Zé Catolé De Nova Cruz Bem pertinho aqui do parque Ficaram em terceiro E olha só o que o Júlio César E o Marquinho de Lourenço fizeram Ficaram em quarto e quinto lugar Pense em dois vaqueiros Altamente primeira E ainda teve vaqueiro de Montanhas Nova Cruz De Natal De Sapé na Paraíba E de Palmeiras dos Índios Lá nas Alagoas Fazendo bonito da vaquejada Categoria profissional Marquinhos de Vaz e Léo Da Fazenda Urubá Aqui no Rio Grande do Norte Ficaram em primeiro João de Góes e Cláudio José Lá de Moçoró Do Porcino Park Center Garantiram o segundo lugar Em terceiro Teinha e Marcelo Barbalho Do Parque Aprizio Barro Silva Em Santo Antônio do Salta Onça Quem garantiu o quarto lugar Foi o Flávio César Minha gente Lá de Bezerros em Pernambuco Do Parque Rufino Borba Clécio Rodrigues E Cláudio Rodrigues Do Parque Teodorico Bezerra No meu tangará Aqui no Rio Grande do Norte Ficaram em quinto E ainda teve mais vaqueiro De Santo Antônio do Salta Onça De Moçoró De São José de Campestre De São Bento na Paraíba De Ceará Mirim De Arena aqui no Rio Grande do Norte De Caraúbas De Moçoró Tangará E dois Iachos em Alagoas Fazendo Bonito Ah, teve gente de São Paulo Também em Goianinha, viu? Mas teve vaqueiro Que não tava se importando Muito nisso não, viu? Esse aí, por exemplo Diz que só corria amarrado Então amarraram ele E ele correu Pense! E como no domingo A companhia não ficou pra festa Fica o recado daqueles Que sabem onde tá A melhor cobertura Das vaquejadas Aqui no Nordeste Se liga aqui Porque vaqueiro bom E vaquejada boa Tá na companhia do vaqueiro Vaqueiro bom E vaquejada boa Tá na companhia do vaqueiro Aí tá certo